O que são vinhos veganos? A gente postou essa enquete no nosso Instagram, várias pessoas responderam que tinham interesse em saber, que não conheciam, eu também não conhecia há algum tempo atrás, e quando eu descobri que a linha vegana era produzida dessa forma, fiquei muito curiosa e quis compartilhar com vocês. Mas o que são os vinhos veganos? O veganismo se baseia em tudo aquilo onde a produção, os componentes não são de origem animal. E dizer um vinho vegano é um pouco complicado, porque o processo dele para ser feito é um pouco longo. Mas o que indica mesmo o vinho vegano e o não vegano é na parte da clarificação, onde antigamente usavam muito mais gelatina, clara de ovo, para ficar um pouco mais claro o vinho mesmo. Hoje ele se baseia em outros componentes naturais, como por exemplo um tipo de argila, que ajuda muito nessa composição, entre outras diversas formas, para que não tenham produtos de origem animal. Inclusive até na produção da garrafa, antigamente ali, em algumas partes da rola e tudo mais, eram usadas colas com cera de abelha, hoje eles também não usam, procuram usar produtos naturais, para que não tenham produtos de origem animal mesmo. É também interessante observar que algumas vinícolas, elas produzem vinhos totalmente veganos. Porém, não acham interessante e relevante ser uma informação para ser colocada no rótulo. Então, acabam produzindo vinhos veganos que não possuem nenhum ingrediente de origem animal, mas não acham relevante colocar no rótulo. E aí o consumidor acaba que não tem essa informação, né? E acaba não comprando talvez o produto para achar que é de origem animal. E eu vejo que a cada dia mais a população se interessa por estar observando os rótulos, as embalagens, para ver se o produto é livre de crueldade animal, se é vegano. E eu acho isso muito interessante, por isso trouxe essa curiosidade para vocês. E o que mais me chamou a atenção é que na Jelly Wines a gente tem uma linha inteira de vinhos brancos, atintos, de todo tipo de uva vegana, que é a Castillo de Andrade, que eu falo muito dela aqui. Então, queria até perguntar para vocês se vocês já degustaram um vinho vegano, se sentiram alguma diferença. E até estar incentivando vocês a estarem degustando essa linha, que é incrível e também é vegana, para que vocês tenham essa informação, certo? Cheers!